Vou falar sobre a AudioLazy, já apresentei outras vezes, dessa vez vou tentar fazer uma versão mais curta, tentar fazer nos sete minutos. A AudioLazy está no GitHub, GPLv3, código aberto, óbvio. E no PyPI, para quem quiser baixar, a PIP install, a AudioLazy funciona tanto no Python 2.7 como no 3.2 em diante. Tem o 82% de cobertor de código, tem a documentação no Python Hosted, e esses eram os dois objetivos, expressividade de código em tempo real, para fazer o quê? Para fazer DSP, que é processamento de sinais digitais, ou processamento digital de sinais, que envolve três tarefas principais, análise, síntese e processamento. Eu vou falar agora sobre cada uma dessas atividades, começar pela análise. Esses são três exemplos, vocês já devem ter ouvido falar em transicionais de Fourier, não é a ênfase da AudioLazy falar em transicionais de Fourier, mas ele tem a função para fazer cada uma dessas três. Então eu vou mostrar esse exemplinho aqui, que está lá no GitHub, se vocês procurarem, que é esse DFT Pitch. O DFT Pitch está pegando agora do microfone do computador aqui, o que quer que eu esteja tocando, e está descobrindo qual é a nota. Então, eu poderia ter montado isso antes, mas... Acho que todo mundo já viu esse instrumento alguma vez na vida. E aí funciona mesmo que eu não esteja tão perto. E isso aí é algo que uma fila de guitarra faz, só que usando o DFT e em tempo real, enquanto eu estou tocando, puro Python. E é um dos exemplos que está lá, quem quiser ver o código não é tão grande assim. 106 linhas, cheio de comentários, e a maior parte é da GUI, não é da análise. Se vocês quiserem olhar, está lá o código, não dá para entrar em detalhes agora. Claro, se alguém vier depois, eu tiro dúvidas sobre como funciona. Aqui o IMDF, que é uma outra maneira, mais barata computacionalmente, para se calcular, mas tem alguns probleminhas. Isso aqui é só para ilustrar que é... Se você tem uma nota sustentada, a IMDF em uma faixa de tempo, ela detecta a nota certinha. Mas se você tentar detectar antes ou depois, ela falha. E o método que eu estou usando aqui do DFT já tem algumas correções que evitam isso. Aproveitando para falar sobre esse exemplo, em particular, ontem o Zé de Shaw pôs no Twitter um aviso sobre AudioWaze. Então, tem gente usando no mundo afora. Eu posso garantir isso com esse tweet, pelo menos. A partir de síntese, tem várias coisas de síntese que podem ser feitas. Ring Modulation, IMFM, é de tribo-subtrativa, usando formas de onda, como senoide, table-lookup, e... Isso aqui é consulta-tabela. Eu vou mostrar um exemplo de table-lookup, já aproveitando. Scripts... Esse daqui... O que esse som lembra vocês? Não sei quanto a vocês, mas me lembro o som do Atari. Esse daqui é um exemplo que foi com síntese de onda quadrada, usando o table-lookup. Tem algum canto no código? Está aqui, essa linha. Square é uma table-lookup que eu simplesmente pego 256 vezes o valor positivo e o mesmo negativo. O ponto 19 é só para não saturar na hora que você soma ela várias vezes. Saturar de menos um a um, que é a faixa que tem de jogar. Admitindo por ufonia com até cinco vozes, isso nunca vai saturar. Voltando para os slides. Eu posso ter ruído também, faz parte da síntese, inclusive as formas de onda básicas, que nem a onda quadrada, a onda triangular, a onda de serra. Elas formam a síntese básica, ou aquilo que o Moog fazia, por exemplo. Eu vou mostrar um exemplo de síntese FM, que eu sempre mostro, eu gosto muito desse, que é... Vocês já devem ter ouvido isso alguma vez na vida. Isso é síntese FM, que você tem uma senoide e uma outra dentro da outra. Seria a senoide de uma senoide. Aplicação em composição de funções. Isso é o que eles chamam de síntese FM. Tem uns motivos desse nome, mas não... Seria muito detalhe explicar o motivo. Síntese subtrativa é outra bem divertidinha. Cadê o formante? Está aqui. Pensem no A, E, I, O, U. No A, deu umas falhadinhas aqui, mas foi de... Eu estou abrindo tudo ao mesmo tempo, deixa eu fechar as coisas. Tem ainda um outro exemplo, que é tentando fugir das escavas convencionais. Eu fechei o diretório, não deveria ter feito isso. Mas ele está na tela, então não é tão difícil. Que é esse daqui que eu já rodei. Ele está na lista de exemplos. Se você entrar na página do projeto do GitHub, está aqui exemplos. E os exemplos que eu acabei de mostrar, eles são esses que estão aqui. E eu vou mostrar agora esse save and memorize synth, que quando você abre, ele cria um arquivo WAV. E o arquivo WAV, eu rodei aqui ele. É este. Puramente sintético, sem usar a escala convencional, temperada. Se vocês olharem, quase vocês vão ver que eu estou usando uma escala muito esquisita. E comentem depois sobre o que vocês achem disso daí. Se vocês acham que é som de maluco, podem dizer. Se vocês acharem muito legal, podem dizer. Enfim, eu acho legal. O outro exemplo, e é um pouco irritante, só que com essa caixinha de som, não vai dar para mostrar, que é o som que começa a subir sem parar. Se eu colocar aí para rodar aqui, como a caixinha de som não vai emitir graves, vocês não vão ouvir o efeito. Então, abram shepherd.py, usando uma caixinha de som que emite graves. Próximo slide. Filtros lineares é uma outra grande área do DSP. Na verdade, talvez a maior das áreas que mais tem pesquisa sobre, mais uso. Inclusive, para modelar o funcionamento do knob. Você tem um knob aqui que é de volume na guitarra. Este daqui é um resistor que está com um capacitorzinho aqui dentro. Faz um filtro RC. É um filtro passa-baixa simples. E você pode simular ele usando o AudioLazy. Simular digitalmente é um dos filtros básicos. Se você procurar, o Opest está lá. O A é outro filtro. E isso daqui é uma telinha de análise de filtros. Quem está acostumado a ver nesses gráficos muita informação sobre como funciona o filtro. Por exemplo, o filtro COMB. O motivo do nome COMB. COMB é Paint em inglês. Isso parece um paint. Se você for olhar. É um paint deitado. A ideia é que se você tem uma série harmônica, você vai ter uma frequência, duas vezes ela, três vezes ela, quatro vezes ela e companhia. E o COMB tem esses picos em uma série harmônica. Então o filtro COMB te dá essa característica bastante natural e é usada em alguns casos. Isto aqui é um exemplo de código para mostrar que o PLOT e o ZPLOT já estão na própria AudioLazy facilitando quem quer criar esses filtros. E vários filtros estão pontos. Eu vou mostrar agora o mesmo que eu mostrei com onda quadrada, mas agora da forma como está no exemplo do GitHub. Que é o playback orar. Esse timbre diferenciado que lembra até a corda do instrumento que eu estou segurando é o modelo de Carpheus Strong, que nada mais é que ruído branco de curta duração filtrado por um filtro COMB. O código inteiro está disponível. O sintetizador agora é a função Carpheus Strong com uns detalhamentos, que é o KSSIMS, que usa o Carpheus Strong. Se você olhar o Carpheus Strong no código, vocês vão ver que tem uma linha de código, que é só o filtro COMB mesmo. E esse foi um outro exemplo de síntese, mas já usando filtros, que é uma técnica de processamento. E por isso o nome até síntese subtrativa é quando você usa algum material complexo e a filtragem dele ou a modificação dele é usada como modelo de síntese. Nesse caso era um ruído branco inicial. Na realidade não é exatamente branco. Eu fiz isso já para se casar e não ficar ruídos muito diferentes. Processamento. Há muitas maneiras de se processar. Não é à toa que eu trouxe este instrumento aqui. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa com a caixinha do computador. Está bom, sim. Só o suficiente para chegar até aqui. Para processamento eu tenho um arquivinho. Fecha tudo isso daqui. Até hoje eu estou me perdendo aqui. Scripts, eu fiz um para 7 masters, está aqui. Ou 7 masters, todo mundo está dizendo 7, mas o site é 7, então não sei o que eu digo. Não que eu soubesse... Ok. O que aconteceu? Eu esqueci de um detalhe importante. Ele está capturando o microfone e não a guitarra. Está bem baixinho, mas dá para vocês ouvirem. Eu vou deixar com o ruído mesmo, só para pelo menos ouvir. Isso aqui é, por enquanto, só uma distorção. Melhorou um pouco. Bom, toda vez que eu coloco um ganho e eu não estou nem ligado em uma caixa mesmo de guitarra, mas a ideia é simplesmente que eu estou processando em tempo real o som da guitarra. Eu vou colocar alguns efeitos adicionais. Por exemplo, este efeito aqui. Não parece que eu estou tocando desafinado? É o efeito detune. Eu garanto que o ruído que vocês estão ouvindo tem a ver mais com a conexão improvisada aqui do que com qualquer outra coisa. Talvez se eu colocar isso separado da fonte... Não, não ajudou muito. Mas é da entrada, não é do processamento. Vocês conseguem ouvir o desafinado, não é? E o desafinado nada mais é que o flanger com uns parâmetros modificados. Se eu colocar o flanger normal... Conhecido este efeito, não? Este é o flanger, feed-forward, que você não controla ele. É o primeiro que surgiu, foi assim, muito provavelmente, que é tocando duas fitas com pequenas variações de fase. Tanto eu estou dizendo que o ruído é da entrada, que está ficando o flanger no ruído. Este é o flanger um pouco mais forte. E isso é tudo processamento em tempo real. Vocês podem ver que eu estou tocando aqui. É puro Python. Não tenho nada a ver. Eu não estou nem usando o jack, nem o kernel de real-time. Está no alça mesmo. Você pode até ver que está escrito Jack server is not running. He cannot be started. Eu estou usando o alça mesmo. Eu até estou curioso de ver como é que isso seria o desempenho usando o jack. O phaser é um efeito mais pesado. Eu não sei se vai funcionar agora aqui, mas... Ele está um pouco carregado. É um phaser que nem o flanger, só que é irregular. Como ele pegou o ruído e está dando perda de pacote ali, então... Um outro efeito é só o filtro passar altas. Para o filtro passar altas, eu vou tirar a volta de distorção só. Só a distorção. Só passar altas. A diferença é pequena, mas... Quando eu coloco esse ressonador junto, o passar altas está aqui dentro. Eu copiei. Os agudos, na verdade, foram cortados aqui por conta do filtro ressonador. Por isso, o chiado que vocês estavam ouvindo sumiu. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Está fazendo um... Esse efeito é o A. É o alto A, né? Eu estou mandando ele colocar uma senoide como controle do que seria no pedal. Mas eu poderia, ao invés de usar a frequência como senoide, colocar um control stream ligado no pedal. Como já fizeram. Esse outro efeito aqui é... Esse outro efeito aqui é... É simplesmente um reverbzinho. Ele está tão fraco ali... Vocês conseguem ouvir um delayzinho bem fraco. Eu vou aumentar, então, o 4 aqui. Agora ele repete. Esse é o efeito de delay. Esses são exemplos de processamento em tempo real que dá para ser feito. Eu acho que o que eu mais gosto dos que estão aqui é o flanger com feedback. Que é o que mais se destaca. E... É isso. Essa imagem que eu quis mostrar de final é o seguinte. Apesar de eu estar usando o tempo todo para processamento de áudio, a AudioLase é um pacote para DSP. Se você tiver um sinal sísmico e quiser processar e descobrir... Sei lá. Você tem um modelo de análise que detecta se vai ter terremoto ou não. Você pode usar para isso. Qualquer coisa que tenha a ver com o DSP de um sinal unidimensional no tempo pode ser usada. Só que eu tentei forçar a barra e usar também para sinais bidimensionais estáticos que são imagens. Então, todas essas imagens são criadas com a AudioLase. Inclusive, o fundo dos slides que eu estava mostrando foi o que está aqui em cantinho ali. E aí você começou a gritar e cuspir imagens? Como é que é? Você gritava fazer as imagens? Como assim, gritava fazer as imagens? Ah, tem que processar o áudio. Ah, não exatamente. Eu simplesmente estou pegando a própria forma de onda. Tudo com o matchplotlib. Eu só uso o matchplotlib, na verdade, para criar o arquivo. Eu mando em RGB cada pixel para o matchplotlib e já é o arquivo para mim. E a criação é por o Python usando a AudioLase para ter as formas de onda, até esses efeitos aqui de sobreposição. Enfim, só o slide anterior. Eu não mostrei o efeito de robotização de voz. Eu acho que ia ficar um pouco mais estranho, que nem a gente ficou com o ruído do microfone. E aí seria para eu falar no microfone e vocês ouvirem a minha voz robotizada. Quer que eu tento? Vamos tentar. Pior das hipóteses. Volto aqui para a entrada de áudio. O script de robotização é esse. Então, deixa eu ver uma coisa. Está certo. Som. Vocês estão ouvindo minha voz robotizada? Se alguém quiser falar aqui. Bom, é... Era isso que eu tinha para mostrar. Eu só não mostrei o efeito de reverb, mas o reverb é simplesmente um delay muito curto. É igualzinho a aquele. É só trocar os 280 milissegundos para outro valor. Ou retroalimentar, ou tentar usar alguma coisa mais complicada. Enfim, usar dois modelos reentrantes um no outro. Tem várias formas de como fazer isso. De maneira eficaz... De ter uma eficácia para funcionar em tempo real. Mas o reverb, se você pegar um modelo mais sofisticado, seria um filtro FIR, que tem uma outra técnica para você aplicar e em tempo real é problemático mesmo assim. Enfim, é isso. Aplausos 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 Aplausos